Vai fazer a ligação direta, tenta buscar aqui na frente o camiseta número 11 Vinícius, ela passou do Vinícius, passou também do camiseta número 2, o Lucas se perdeu linha de lado, é arremesso manual que favorece a equipe do Falcão pelo lado esquerdo do seu campo de ataque. E agora a funerária São Vicente traz para você, ouvinte e torcedor, o tempo do jogo aqui no Mirante. A funerária São Vicente atende nas horas mais dolorosas, são oito salas na Praça Dom Pedro II, Cemitério São Benedito, Redentor e Cristo Rei, ligue 3234818232348292. Funerária São Vicente traz para você, tempo e placar aqui no Mirante. Seis minutos, vinte e dois segundos jogados, primeira etapa zero para o Diamante Negro, zero também para a equipe do Falcão, Tony de Paula. Ontem no início dessa fase de quartas de final, tivemos Donaço Alvescunha, São Jorge II, Império I, Unidos do Tangarás, um Parque Real, três. A bola batida dominou na cara do gol, o Felipe saiu na cara, bateu para fora, ele perdeu o gol, João Paulo Benini, mas parece-me que houve o toque, é escanteio para a equipe do Diamante Negro. Exatamente, na hora da finalização do Felipe, o lateral direito do Falcão, Marcinho fez o corte, escanteio. Escanteio cobrado, o primeiro pau subiu, a zaga fez o corte, a bola ainda vai ser da equipe do Diamante Negro, matou no peito, meio no rosto por ali, chegou o Vinícius, fez o corte, tomou a bola, mas recebeu a falta. Falta a favorecer a equipe do Falcão, já se apresenta por ali o camiseta número 7, o beiço para a cobrança. Vai jogar essa bola lá na frente, ajeitou a bola, deixou a bola para o quarto, o zagueiro que chegou por ali para fazer o corte, para fazer a cobrança. Autorizado, bateu para a frente, só tem zagueiro por ali, chegou por ali, subiu, cortou, meio mal, a bola sobra no Lucas, tentou desviar do Vinícius, escapou na primeira, na segunda se atrapalhou com a bola. A bola não sai dali, chega a zaga e afasta o perigo. Mas a bola tocou no jogador do Falcão e arremessa o manual que favorece a equipe do Diamante Negro, quem se apresenta por ali é o Lucas. Já fez a posição de bola em jogo, ela passou do Felipe, chegou lá atrás do beiço, bateu a bola para a frente, a zaga fez o corte de cabeça, chegou no meio do caminho, quem fez o corte por ali foi o 8, o Ricardo Prego. A bola dominada, no centro do gramado, fez a finta no primeiro, no segundo, escapou bonito, tocou na frente, fez o domínio, tentou proteger, chegou a zaga do Diamante Negro, fez o corte, mas já recebeu a falta. Está no chão o jogador do Diamante Negro, quem recebeu a falta, favorece a retaguarda da equipe laranja e negra, João Paulo Benini. Falta marcada, terceira falta da equipe do Falcão, nesse começo de partida, em 8 minutos, terceira falta anotada. Bauru Aldor, sem querer, você já leu de novo, a falta batida, jogou para frente, subiu, espanou de cabeça, fica de graça para o goleiro Renato, que não teve trabalho para praticar a defesa. Sai jogando rapidamente aqui com o lateral esquerdo, a bola dominada com o pezão, perdeu na primeira, também na segunda, a bola tocada, tem o Thiago ali à frente, ele preferiu tocar no meio, ficou fácil para a zaga fazer o corte com o camiseta número 4, o Jefferson que fez o corte por ali, chegueu, ergueu demais o pé, mas a falta marcada depois, ele ergueu demais o pé em João Paulo, meio perigoso esse jogo que ele praticou ali, o jogador da equipe do Diamante Negro. Falta marcada, pé alto do jogador Fernando, capitão da equipe do Diamante Negro, árbitro assinalou o jogo perigoso, falta em dois lances. LL, empreiteiro e construção, reformas em geral do Alicerce, é o acabamento, fale com Jorge, fumaça, empreiteiro de obras, 9,665, 9826 na Vila São Paulo, depois da descida da equipe do Falcão, a bola ficou de graça nas mãos do goleiro Sudair, que já faz a reposição de bola em jogo, bateu forte, bateu alto, ela vai chegar lá atrás, a zaga vai tentar fazer o corte para a chegada do goleiro Renato com tranquilidade, quem fazia o corte, fazia a parede por ali, era o André, chegou de graça nas mãos do Renato, que já fez a reposição de bola em jogo, quem tentou a casquinha de cabeça por ali era o Edivaldo, a bola dominada, no meio do campo, quem dominou por ali foi o Chucky, tocou na frente, tentou no Vinícius, foi no chão, mais uma falta da retaguarda do Diamante Negro, e essa parece que vai levar perigo, João Paulo. Falta perigosa, chegou atrasado, o zagueirão Valdecir pegou o 11, Vinícius da equipe do Falcão, falta que vai levar perigo, o Chucky já pede preferência na cobrança. Materiais esportivos para todas as modalidades, você encontra na Líder Esportes, sempre com preços imbatíveis, Líder Esportes, na quadra 2 do Calçadão, quem se apresenta por ali para cobrar o seu camiseta número 10 é o Chucky, o Chucky vai tentar assassinar o goleiro, o Sudeir vai tentar fazer cair a meta do goleiro da equipe do Diamante Negro, uma barreira formada por 4 jogadores protegendo o canto direito do goleiro Sudeir, o Chucky ajeita a bola com carinho, autorizado, vai partir para a bola, quem sabe no primeiro partiu, o Chucky bateu, essa me enganou em João Paulo, por cima do gol, levou um certo perigo, é apenas tiro de meta. Levou perigo o goleiro Sudeir, que não tem uma estatura tão avantajada, se esticou todo, a bola passou tirando tinta do atravessão. E a Rola Fusos agora traz para você, ouvinte e torcedor, o tempo de jogo aqui no Mirante Ferroviário. Rola Fuso, a melhor em parafusos e ferramentas, na rua Antônio Alves, 546, telefone 3879-0025, confere com você, tempo e placar aqui no Mirante. Onze minutos cravados, primeira etapa zero, Diamante Negro zero também para a equipe do Falcão. Antônio de Paula. Ontem, por início dessa fase da competição, no José Speck de Filho, o Fênix perdeu para o Porto por 3 a 0, o Juventus perdeu para o Bauru, 16 por 3 a 2. Hoje, no Mirante Ferroviário, a rodada se encerra com apenas uma partida, Águia e Lagoa do Sapo, às 13h10. Só aqui você encontra o verdadeiro futebol amador da Cidade Sem Limites, Bandeirantes AM1160 para o Bauru e toda a região. É a verdadeira emoção do futebol, pois não? Corrigi em tempo, né? Juventus 2, Bauru 22-3, não 16. Ah, tá. É, acontece. Força do hábito. Força do hábito. Partida momentaneamente paralisada, uma mini confusão por ali, mas parece que já está tudo sanado, né, João Paulo? Confusão ali entre os jogadores do Diamante Negro e também do Falcão, amarelou para o camisa 8 do Falcão o Prego. O Prego recebeu o cartão amarelo ali por ter iniciado a confusão. Falta marcada que favorece o Diamante Negro. A falta favorece a equipe do Diamante Negro pelo lado esquerdo, no bico ali do seu campo de ataque. Os jogadores, dois jogadores, mas essa distância não precisaria de barreira, mas tem dois jogadores fazendo a função do escudo ali, o que seria a proteção do canto direito. A bola batida, subiu, pingou na área de cabeça, mas o instrumento do Daniel Santana já havia sido erguido, marcada a posição irregular do ataque da equipe do Diamante. Impedimento marcado, camisa número 11, Felipe, estava debaixo da saia. Impedimento, infração marcada, vai ser reposta em jogo a criança com o goleiro Renato da equipe do Falcão.